Espira, salve de Deus, salve de Deus do mar E ao que você está na liberdade Eu acho que o livro andará na fé E as nossas mãos ao alto E levai-me-se comigo, eu sou livre Eu sou livre Em Deus, eu tenho liberdade Aleluia, vamos declarar isso Você é livre, não tem nada que te peça de amor Nada pode encarar a voz do adorador Abre o teu coração e deixa o meu sangue na tua filha Vamos, aleluia 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 Você tem liberdade, aleluia Você tem liberdade, aleluia O Espírito de Deus está Você tem liberdade, aleluia Você tem liberdade, aleluia O Espírito de Deus está Deus tem liberdade, aleluia O Espírito de Deus está Deus tem liberdade, aleluia 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 Jesus 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 tem liberdade, aleluia O índio sobre nós Somos de Deus O Espírito de Deus está Eu sou livre 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 O Espírito de Deus está Jesus, venha aqui Jesus, estandece em lutar Com misericórdia e graça Fui no chão de nós Somos Jesus, somos Jesus Somos Jesus, somos Jesus Só com misericórdia e graça Somos Jesus, somos Jesus Deus É glória e liberdade O Senhor foi a graça de Deus aí agora É glória e liberdade 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 É glória e liberdade